Música Me lembro que você não caia na minha cantada Me lembro que você conheça outro cara Na fila de um bando, um tal de feriando E nasce assim, sem graça Me lembro que você conheça e se gostar Me lembro que você conheça e se amar E depois de seis meses, um olho pro mundo E aí, pois é o melhor Me lembro que você conheça esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo E tem vinte, vinte anos Até se assar com seus cabelos brancos Hoje um dia vai faltar uma calpeira de palmas E aí, por que você conheça e vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Onde esse cara deve estar Eu vou me dar Eu vou me dar Eu vou me dar Eu vou me dar Vou ligar, eu vou acasar, eu vou acasar, eu vou acasar Quem que seja a reina da vida, eu vou estar Vem que ser a luz Mesmo que você não caia na minha cama Mesmo que você conheça a outra cara Ela será de dança, um tal de serão A vida sem graça Mesmo que você não pense gostar Mesmo que você não pense amar E depois de ter medo, não olhe para o outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você comporte esse casamento Por causa dos filhos, quando o seu Pernando E o que eu fiz com o sol, até que a gente tá com o seu salto em um banco E o dia vai tocar com a minha pele de balão, a honra do pé, onde tinha pensado E vai derrubar de mim e se perguntar, o que eu fiz com a minha escada? E a minha escada, o que eu fiz com a minha escada? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL